Deverson próximo de retorno ao Verdão, Rony encaminha a renovação com o Palmeiras e 4 atletas das palestrinas vão representar o Brasil na seleção brasileira feminina. Essas são as notícias do boletim do nosso palestra desta sexta-feira. Vamos começar falando sobre as palestrinas que seguem honrando o Palmeiras e a torcida do Palmeiras. Elas foram convocadas, 4 jogadoras, para representar o Brasil em amistosos pré-jogos olímpicos, porque já já vai ter Olimpíadas e o Brasil vai estar presente. E algumas atletas do Palmeiras foram convocadas para defender a amarelinha. São elas a zagueira Rafael Souza, as meio-campistas Julia Bianchi e Ari Borges e a atacante Bia Zanerato, a Imperatriz, que está on fire. Está jogando muito nesse início de temporada, então a gente deseja toda a sorte do mundo. Elas que vão jogar contra as seleções da Rússia e do Canadá nos dias 11 e 14 de junho e não devem desfalcar o Verdão, porque diferentemente do masculino, o feminino tem um calendário um pouco mais flexível e vai conseguir encaixar essas datas sem precisar desfalcar nenhuma equipe. Bora falar sobre o Rony Rústico, que tem notícia importante sobre ele. O Rony encaminhou a renovação de contrato com o Palmeiras até 2025, é isso mesmo. Então quer dizer que vai ter aí mais tempo de Rony no Palmeiras. A notícia foi primeiramente publicada pelo Globo Esporte e confirmada pela reportagem do nosso palestra. O Rony, que tinha contrato até 2024, agora vai estender por um ano a mais o seu vínculo. E não apenas isso, mas também vai ter um aumento na multa recisória. Esse que é o ponto chave, o ponto central, porque obviamente, pelo grande desempenho e pelos grandes resultados que o Rony vem dando em campo, principalmente em torneios grandes, como a Libertadores, ele recebe muito assédio de fora, já teve sondagens. E o Palmeiras quer se proteger quanto a isso, então já renovou o contrato. O Rony está muito feliz no Palmeiras, o Palmeiras também está muito feliz com o Rony. E eu quero saber de você, torcedor ou torcedora palmeirense, o que você está achando? Você aprova a renovação do Rústico? E agora, bora para a última notícia de hoje, também a mais bombástica dessa sexta-feira. Uma apuração exclusiva do nosso palestra, em conjunto com o perfil Infos Palestra, traz a notícia de que Daverson está muito próximo de retornar ao Palmeiras, é isso mesmo. O N.P. apurou com pessoas próximas ao Daverson e elas dão conta de que ele já se despediu lá no Alavés, ele já deu adeus aos seus colegas, ele que esteve emprestado ao longo desse último ano ao clube espanhol, e vai jogar a sua última partida. Na verdade, ele nem jogar vai, porque ele já se despediu, mas o Alavés vai ter aí uma última partida do campeonato espanhol neste domingo. O Alavés não corre mais risco de rebaixamento e também não corre mais nenhum risco. Na verdade, não corre risco não, mas ele não tem chance de se classificar para nenhuma competição europeia, então não tem muito problema o Daverson já voltar ao Brasil. E, conforme apurado, com fontes ligadas ao Palmeiras, existe uma intenção de já registrar o Daverson ainda neste domingo. Por quê? Porque é neste domingo, dia 23 de maio, que fecha a janela internacional para registros de jogadores que estão atuando no exterior. Então, caso o Palmeiras não consiga registrar o Daverson até domingo, isso só poderá ser feito no dia 1º de agosto ou mediante uma liberação excepcional na FIFA. Então, obviamente, o Palmeiras vai correr para conseguir contar com o Daverson. E se já conseguir liberar ele do Alavés e registrar o Daverson até domingo, o Daverson poderá ser inscrito no Brasileirão, na Copa do Brasil e na próxima fase da Libertadores. Então, reforço que já pode estar aqui de imediato para a Bel Ferreira, principalmente neste período de muitas convocações e tudo mais. Vai ser importante para disputar ali em vaga com o Luiz Adriano. Mas eu quero saber de você, torcedor, o que você acha? Você aprova o retorno do Daverson? Vai lembrar que o contrato dele com o Alavés é até 30 de junho, então ainda tem que ter uma liberação. Mas o Palmeiras já discutiu isso com o clube, o Daverson já discutiu isso com o clube. E é um cenário que pode, sim, acontecer. Essas foram as notícias do boletim do nosso palestra desta sexta-feira. Caso você tenha gostado desse dia recheado de bombas, então deixe o like também. E inscreva-se aqui no canal do NP, ative o sininho, porque todos os vídeos vão ser publicados via notificação no seu celular e aí você não vai precisar ficar entrando para ver se tem conteúdo novo ou não. E caso você prefira, basta acessar a Orelo Audio para você ouvir os nossos boletins em formato de mini podcast. Lá você pode estar ouvindo sem qualquer tipo de problema e sem qualquer custo, porque é tudo de graça. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todas. Meu nome é Guilherme Paladino. Um grande abraço. Valeu e falou!